Meu marido, você está processando meu pai? É, mas... Sim, é, eu... Parem, parem. Eu posso ser tonto. Um tonto. Eu posso parecer um osso velho, mas os meus miolos ainda estão funcionando perfeitamente. Marcela, me diga, que marido processaria alguém sem que a mulher tomasse conhecimento? Doutor Joaquim, eu também acho. Calha a boca, seu intruso. Doutor Teodoro, obrigado, deixe. Dói. 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 Dói muito saber que a própria filha está apunhelando o próprio pai pelas costas. Este testamento, eu fiz para beneficiar o seu irmão. E você vive se queixando, minha filha. Você diz, Marcela, que não se interessa por dinheiro, mas este testamento não sai da sua cabeça. Não é, pai, mas se é por causa do testamento, o senhor pode mudar ele, que eu não importo, não. Pai, eu nunca liguei para dinheiro, o senhor sabe disso. O senhor faça como quiser o seu testamento. Eu não quero o seu dinheiro. Não quero. Você jura, minha filha? Mentira, Bela. Cale-se. Cale-se, Bianca. Cale-se. Suba imediatamente. Não suba. A Marcela só pensa em dinheiro. Ela escondeu todas as minhas joias. E eu já ouvi ela falando sobre esse testamento várias vezes com o papai. Ela chamava até o irmão de Jeca pelas costas. E foi ela assim que convenceu o papai a processar o senhor. Não dá um jeito, hein? Você é bom ver mesmo. Ah, agora você está mostrando quem é. Não. Calma, Helena. Não. Eu só estava... querendo dizer que você deve ter entendido mal, querida. Não tem dinheiro de mal coisa nenhuma. Marcela já me fez muito mal. E fará o senhor também. Fará o irmão e até meu próprio pai que se casou com ela. Inclusive foi ela que fez o papai me proibir de casar com o professor. Ah, mas... filha... Eu sabia... Eu só menti pra mim mesmo. Eu não queria acreditar. Mas eu sabia... Fique sabendo, Marcela. que nem nesta vida, nem em outra vida, você verá a cor do meu dinheiro. Ai, gente, vai, 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 souls... ai, quem não percebeu? Você me prejudicou muito. Sou ingrata. Eu só fiz o que eu achava certo. Eu não acho justo você processar seu pai e ainda se fingir de inocente. Mas você me paga. Pior do que você tem me feito, é impossível. Já escondeu minhas roupas, já escondeu minhas joias, me obriga a trabalhar. E agora você vai ficar pão e água. Ouviu? Você vai pagar, você vai se arrepender por tudo que você me fez.